E aí galera, aqui é o Leo, hoje eu vou estar reagindo ao trailer do novo God of War Ragnarok Esse é o meu primeiro react, então eu espero que vocês gostem, bora lá galera Caraca mano, olha o Kratos aí, nossa véi, quanto tempo Kratos Caraca mano, o jogo tá lindo galera Opa, tá chegando alguém Será que eu não tô pensando? Nossa mano, é o Atreus véi Caraca, olha a roupa do Atreus, mano, tá bonita, mano O Atreus tá aqui, mano Nossa véi, o gráfico é abusivo, tá bonito Nossa mano, tá tudo gelado véi Nossa, tá congelado, quem que é esse véi Nossa véi, a ideia mano I don't wanna fight anymore I just want answers What if those answers lead to war with Asgard? Maybe that's what mother wants You do not know what mother wants Well, I recognize that dour expression anywhere Odim's got tricks up his sleeve, we haven't dared to consider O que se fosse alguém que nos ajudasse? Você não viu, o que é o mundo aberto, hein O mundo aberto, hein Nossa água também ficou bonito, viu Ah, mas vou querer muito jogar esse jogo, tá lindo Ah, mas vou querer muito jogar esse jogo, tá lindo Os anões, brok em cima dele Os anões ferreiras, e os anões ferreiras O que é que ele está fazendo? Nós estamos tentando parar o Ragnarok Para ajudar ele E o que se a única forma de fazer isso é o que é? Nossa, vamos ver o combate A guerra não é a única forma Stop thinking like a father for a moment, e start thinking like a general Não! Você se sente como uma pessoa calma e razoável Você é uma pessoa calma e razoável? Ih, vai dar ruim Oh Thor, vai dar ruim Ah, combate lá, tá bonito Que incrível Em momentos de crise FANIC não faz nada Harness ele Deixa ele te servir Eu amo você Caraca, mano, que que é esse, velho Que que é esse? Ah, mano, é o Tyr, velho É o gigante Tyr Nossa, ele é grande E eu achava que o Ragnarok era grande Ele é gigantesco Nossa, eu vou querer muito jogar esse jogo Com certeza Vai ter gameplay aqui no canal, hein? Opa, essa personagem é nova, hein? Essa é nova Nossa, que trailer Bom, galera, então O vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Até a próxima Valeu e fui